Nesse vídeo você vai aprender como manter o foco nos estudos. Então deixa que o tio Keket explica. Deixa que a gente explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar sobre foco, galera. Kenneth, como é que eu vou manter o foco nos estudos? Tem uma coisa que os alunos perguntam muito. Eu começo a estudar e não consigo focar. Ou eu tenho uma meta e eu não consigo manter essa meta. Galera, infelizmente, para você ter foco é treino. Então, para eu ter foco em alguma coisa, tem gente que tem várias... Não é uma receita de bolo, tá? Mas tem várias maneiras de você manter o foco. E uma delas que todo mundo aceita é você fazer pequenas metas, tá? Então você tem que fazer pequenas metas. Então, se eu tenho que estudar matemática hoje, você tem que fazer... Olha, tem que estudar tal assunto de matemática e resolver tantos exercícios. Então você tem que fazer um planejamento, colocar lá na sua tabelazinha do planejamento. Eu tenho que estudar biologia hoje? Então, tenho que estudar tal assunto de biologia. Agora, como é que eu faço? O legal é planejar. Todo mundo sabe planejar. Então fazer um vídeo de como se planejar, beleza. Posso até fazer para vocês. Mas manter o foco, isso que é o problema. Kenneth, como é que eu vou conseguir manter o foco? Porque parece que o Netflix abre na minha frente. Parece que o celular abre na minha frente. Quando eu vou olhar uma coisa no celular, eu vou pesquisar, exemplo... Não sei se acontece com vocês, mas Kenneth, eu estou estudando biologia, aí eu não entendi alguma coisa. Quando eu vou pesquisar na internet, quando eu venho, eu já estou olhando outras coisas na internet, eu já estou olhando o YouTube, eu já estou olhando o Instagram, e quando eu venho, eu já estou meia hora no Instagram. Então você perdeu o foco. Entendeu? Então, o que você tem que colocar na sua cabeça? O que você precisa? Precisa pesquisar? Então, pesquisa rápido e sai. Então não pode ficar olhando o Instagram, não pode ficar olhando determinada coisa. É, notificação. Então, uma coisa que eu acho que você tem que fazer, se você quer ter foco, se você tem dificuldade, é tirar a notificação do seu celular. O meu celular não tem notificação, tá galera? Então não existe, é sério, de verdade. Não tem notificação de Instagram, não tem notificação de WhatsApp, não tem notificação de nenhuma rede social, tá? Então, como é que acontece? Como é que eu sei quando uma pessoa entrou em contato comigo no WhatsApp? Quando eu abro o meu WhatsApp. Só que, ah, eu vou ficar olhando toda hora o meu WhatsApp. Eu tenho que aprender a se controlar. Tem gente que sai de grupo, tá? Sai de grupo porque, olha, eu só consigo me controlar se eu sair desse grupo. Porque se o grupo mandar 300 mensagens, eu tenho que ler as 300 mensagens. Você, às vezes, é aquele tipo de pessoa que nem, às vezes, nem responde no grupo. Porque, às vezes, tem gente que fica batendo papo, hora, hora, hora. Qualquer coisa eu coloco, você é a primeira a responder. Mas tem gente que nem responde, mas tá olhando em toda a postagem que tá colocando. Então, só, mesmo você não respondendo, mas você olhando tudo, você tá perdendo o seu foco. Então, tira a notificação. E aprenda a olhar aquelas mensagens, é com o tempo. Olhar aquelas mensagens e não responder, não olhar. A galera vai achar que você é chata, a galera vai achar que você tá sumindo. E a galera vai achar estranha no começo. Então, até pra minha esposa, era minha namorada, hoje é minha esposa. No começo, quando eu não tinha notificação, pô, eu mando uma mensagem pra você. Mas, aí foi com o tempo que eu fui explicando. As pessoas, elas têm que aprender isso, que você não vai estar disponível 100%. Então, dessa maneira, galera, eu acho que as pessoas perdem muito foco por causa da notificação. Então, tem que cumprir as metas. Fez a meta, tem que cumprir. Pode aparecer tudo na sua vida. Pode aparecer gente pra te convidando, gente te ligando. Enquanto você não cumprir essa meta, você não tem que fazer mais nada. Tá? Então, se você cumpriu isso, porque tem que ser o mínimo. Você tem que colocar o mínimo diário. E tem que colocar a meta, galera. Porque se você não colocar a meta, fica muito jogada ao léu. Agora, outra coisa. Além das metas, você tem que colocar lista de prioridade. Porque, assim, concorda comigo que às vezes, olha, lista a fazer. Aí você começa fazendo uma coisa, aí aparece outra coisa. Olha, tem que mandar um e-mail, tem que fazer não sei o que da faculdade, tem que falar com determinado amigo, tem que falar agora. Então, às vezes, a gente sai colocando as prioridades tudo acima do nosso estudo. Tudo acima daquilo que a gente tem que fazer. Ah, tem que estudar. Mas você vai deixando pra depois, vai deixando pra depois, vai deixando pra depois e acaba não fazendo. Então, tem que colocar a prioridade. Então, você tem que colocar a lista de prioridade. Qual é a prioridade na sua vida? É determinada coisa? É estudar aquele assunto? Estuda. Vai atrasar o outro? Vai. Infelizmente, a gente tem muita coisa pra fazer e não dá pra cumprir tudo. O problema de muitos alunos é tentar abraçar o mundo com as mãos. Tentar fazer um monte de coisa. Não vai conseguir. Então, você tem que abdicar de algumas pra fazer outras. Galera, não tem como você ser sociável, ser estudante ao mesmo tempo. A gente tem que pegar um... Com o tempo, a gente aprende a conviver com tudo. Mas não tem como, galera. Então, tem que abdicar de algumas coisas. Só que, claro, é por um tempo. Você vai chegar em determinada idade, você vai diminuir determinadas coisas. Vai ter mais diversão, vai viajar mais. Kennedy vai chegar a essa época? Vai. Mas, por um tempo, você tem que focar. Por um tempo, você tem que abdicar. Então, abdicação, fazer meta, tirar... Já falei em várias coisas, né? Então, tem muita coisa. Você pode deixar aqui no comentário o que você pode fazer. É uma das maneiras que eu uso pra focar. Quando eu quero focar. Outra coisa também, que eu acho importante. Descanso. Descanso. Na hora que você tem que descansar, Descanso pode ser dividido em dois momentos. Ah, eu não tava mexendo nas redes sociais. Aí, eu fui lá, o meu descanso, eu mexi nas redes sociais. Mas, vamos imaginar que você tem um intervalo pra descansar, E você passa todo o seu descanso na rede social. Aí, você perdeu o seu descanso. Depois, você fica cansado. E esse cansaço faz você não ter foco no estudo. Você começa a estudar e você finge que tá aprendendo e não tá aprendendo. Então, a hora de descansar é descansar, galera. Deitar a cabeça no travesseiro e dormir. E dormir de verdade. Porque, às vezes, você tem tanta coisa no seu dia. Aí, você... Ah, vou ver a noite. Ou vou ver depois. Aí, o que acontece? Você quer olhar tudo. Eu já tentei fazer isso. Aí, eu já parava, às vezes, dez horas e até duas horas da manhã. Olhando todos os grupos. Olhando todas as mensagens. Atualizando e tudo. Depois, eu vi que eu acordava cansado. Não tinha como fazer tudo. Então, a hora de descansar é pra descansar. Ou, ei, você não vai conseguir cumprir tudo. Olha o que eu tô te falando. Você não vai. Então, a vida é feita de prioridade. A vida é feita de abdicação. A vida é feita, às vezes, de não responder aquela mensagem daquele amigo. Você fala... Sumir por um tempo. Isso é ter foco. Então, a pessoa tá sumida. Porque ela está focada. Nunca escutou isso? Foco é isso. Aprenda a focar. Aprenda a não responder tudo. Aprenda a não atender todos os telefones. E isso se chama foco. Eu espero que eu tenha ajudado. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho. E eu espero que vocês contribuam aqui no comentário. Não esquece de seguir o canal. Tchau, tchau.